O homem, para entrar no local, ele conseguiu retirar uma folha de blindex sem quebrar na tentativa de não fazer barulho. Em seguida, ele conseguiu arrombar a grade do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança filmaram tudo o que aconteceu e mostram a tranquilidade do homem dentro da loja, não se importando em perceber que estava sendo filmado. Por volta das 8 horas da manhã do outro dia, o dono da loja chegou e percebeu que a loja estava revirada. Segundo ele, foram furtados bonés, tênis, a maioria deles de marca, todos os relógios e roupas. Um prejuízo de 2 mil reais. Foi feito o boletim de ocorrência, a perícia esteve no local, fez a perícia recolher algumas digitais e agora a polícia civil continua as buscas para tentar identificar e prender esse suspeito.